Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Toyota Corolla Cross 2021, tá certo? Finalmente do lançamento dele que foi lançado ontem, dia 11, né? Eu não consegui trazer o vídeo logo ontem mesmo, mas estamos saindo aqui no horário padrão do canal, ok? Lembrando que a gente vai trazer os dados mais técnicos, como ficha técnica, versões, equipamentos, preços, tudo mais técnico para vocês, tá? Diferente dos reviews, que pelo menos eu assisti vários até fazer isso chegar nesse vídeo, ok? Lembrando que eu estou pegando a notícia da Moto1.com e a gente está com a meta de bater 12 mil inscritos, então quer nos ajudar? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, que estaria nos ajudando imensamente. E na hora de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá certo? Nenhum vídeo aqui do canal que a gente sempre traz notícias desse mundo dos automóveis. Vamos lá, sem mais delongas para o vídeo. São quatro versões, sendo duas híbridas e duas com motor 2.0 aspirado de 177 cavalos. Vamos lá, falar deles. Produzido em Sorocaba, São Paulo, o novo Toyota Corolla Cross 2022 foi apresentado no Brasil. O novo SUV médio da marca japonesa é o primeiro de uma leva de novidades dentro do segmento, ainda em 2021. A gente vai ter o Compass, a gente vai ter o Taos, o Compass reestilizado e esse carro aqui, pelo menos são os três principais lançamentos. E ele, o Toyota Corolla Cross, irá apostar alto na confiabilidade da empresa japonesa, do Cedan, que ele se origina, que é o Corolla. E também na exclusividade de ter uma opção de motorização híbrida entre os principais concorrentes. A gente vai ter o Compass com diferencial do diesel e agora o Toyota Corolla Cross, a gente vai ter o diferencial do híbrido. Já o Taos vai ter o diferencial do turbo se ele for lançado antes da reestilização do Compass, que vai vir sim com o motor turbo também. O SUV da Toyota aproveita bastante do sedã Corolla como plataforma que é a TNGA e as motorizações 2.0 aspirado com injeção direta flex, que gera até 177 cv e 24,1 kg de torque. Com câmbio CVT com simulação de 10 marchas e o conjunto, também a gente vai ter o conjunto híbrido com 1.8, ajudando por dois motores elétricos que totalizam 122 cv e pode ser abastecido com gasolina e etanol, sendo agora o segundo carro lançado no mundo, que é flex, híbrido flex. Nesse caso, a transmissão também é do tipo CVT, mas sem simulação de marchas. Em dimensões, ele tem 4,46 m de comprimento, temos entre eixos 2,64 m, que é o menos do que o próprio sedã, mas isso dentro do carro não se percebe tanto, porque ele é um SUV, ele é um pouquinho maior e toda a estrutura consegue deixar o interno bem legal. No porta-malas, temos a capacidade para 440 litros, e aí a gente vai falar um pouquinho da ficha técnica desse carro aqui para vocês. O motor é dianteiro, transversal, de 4 cilindros, de 16 válvulas e temos, no caso, versão híbrida, 1.798 cm³ de duplo comando com variador de admissão. Então, ele é flex e tem dois motores elétricos. Vamos continuar aí na versão híbrida para vocês. Ele tem potência de 98, no caso, a combustão, temos potência de 98 cv a 101 cv a 5.200 rpm, e, no caso do torque, não muda, em relação a gasolina e álcool, fica aí com 14,5 a 3.600 rpm, tá? Temos 72 cv e 16,6 kg de torque, no caso do elétrico, e combinando aí os dois, ficamos com 122 cv. A transmissão é traseira, ou de transeixo CVT, com tração dianteira, perdão, tá? A suspensão é da McPherson, dianteira, e eixo de torção na traseira. Temos rodas e pneus de liga leve de aro 18, com pneus 225, 50, aro 18. Temos os freios, né? Discos sólidos na dianteira e sólidos na traseira, com ABS e EBD. Temos aí o peso de 1.400 cv, na versão XRV, e na versão mais completa, temos um peso de 1.450, em ordem de marcha, tá? As dimensões, como já havia dito, é o comprimento é de 4,46 m, temos uma largura de 1,82 m, temos uma altura de 1,62 m, e um entre-eixo de 2,64 m. A capacidade do litro é de 36 litros, né? Do tanque de combustível, justamente porque o carro é híbrido, não precisa de um tanque tão grande, e o porta-malas é de 440 litros, tá bom? Então, é bem conhecido, né? Eu só vou falar da motorização, que é diferente, né? Em relação ao de cá, e o 2.0, a gente tem o motor dianteiro, transversal, de 4 cilindros, 16 válvulas, de 1.987 cm³, o comando duplo com variador na admissão e escape, e temos uma injeção direta flex, ok? Em relação à potência, a gente vai ter 169 a 177 cv a 6.600 RPM, e 21,4 kg de torque a 4.400. Em relação ao restante, é tudo igual, né? Não vai mudar nada. Então, vamos continuar aqui, em relação aos preços, versões e equipamentos. O Toyota Corolla Cross 2.0 XR, que é a versão mais barata, sai hoje, né? Por 139.990, então vamos arredondar aqui para 140 mil, para ficar mais simples, ok? Ele tem volante em couro, bancos em tecido, retrovisores elétricos com luzes de direção, rebatimento elétrico, tá bom? No caso, rebatimento elétrico dos retrovisores, temos painel de instrumento com tela de 4,2 polegadas, temos ar-condicionado automático, banco do motorista com ajuste de altura, chave canivete, não é presencial, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, direção elétrica, entrada USB na parte traseira, faróis halógenos com acendimento automático, luzes de urna, modo de condução esporte, temos vidros elétricos com função um toque para todos, tá? Então, esse aí é legal. Volante com comandos de som e computador de bordo, sete airbags, alerta de uso de cinto de segurança, câmara de ré, controle de tração e estabilidade e assistente em partidas em rampa, faróis de neblimba em LED, sensor de estacionamento traseiro, alarme, sistema multimídia com tela de 8 polegadas, um espelhamento de smartphone via Apple CarPlay e Android Auto e temos rodas de aro 17. Então, já vem muito completo o carro, né? Por 140 mil, tá? E se você tem interesse, galera, compre, porque daqui a dois meses, no máximo, já vai estar 2, 3 mil reais mais caro. Já vou adiantando, tá? Enfim, vamos pular um pouquinho de versão. A gente vai para a XRE, tá bom? Que é o Corolla também com motor 2.0. E aí a gente vai adicionar tudo que eu citei anteriormente da XR. Agora vamos ter rodas de aro 18, né? Então, a partir da segunda versão, já vem todas com aro 18. A gente vai ter acabamento em couro, vamos ter chave presencial compartilha por botão, controle de cruzeiro, retrovisor interno fotocrômico, forões em LEDs, lanternas de LED, troca de marchas pelas aleitas no volante e sensor de chuva, tá? Eu acho muito legal, né? É 10 mil reais a mais, ele vai para 150 mil reais, ok? 10 mil é muito dinheiro, mas para mim o carro aí já fica ideal, tá? Ele já fica para mim na faixa de acima de 100 mil, ele já tem um básico aí, pelo menos o que eu desejo, ok? Para um carro tão caro. E aí a gente vai subir para a versão híbrida, obviamente vai aumentar bastante, vamos para 173 mil reais, um aumento significativo, um aumento de 23 mil reais, tá? Em relação ao 2.0. Agora a gente vai ter o motor 1.8 híbrido, né? Com dois motores elétricos. E a gente vai adicionar aí, piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, modo power, alerta de colisão com frenagem automática com detector de pedestres e ciclistas, farol alto automático, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, tá? E alerta de tráfego cruzado e alerta de mudança de faixa, ok? Carro bem legal, né? O carro híbrido e tudo mais. A versão para mim é a mais interessante, ok? E aí a gente vai para a versão topo de linha, que é a XRX, que a gente vai adicionar tudo o que tinha na XRV e nas anteriores, né? E a gente vai ter um interior em couro bege, para mim, indiferente, painel de instrumentos com tela de 7 polegadas, ar-condicionado em duas zonas, então você vai ter que pagar 180 mil reais para ter um ar-condicionado em duas zonas, banco de motorista com regulagem elétrica, iluminação ambiente, teto solar elétrico, ok? Então, a gente vai ter adicionais aí, bem simples, ok? Ok, vai adicionar aí somente 7 mil, não é lá essas coisas todas, mas para mim, a versão assim, obviamente, mais legal é a XRV, ok? É 173 mil reais, é muito dinheiro, mas você leva um carro econômico, né? Muito econômico, e também com alguns apreteixos legais, porém, a versão XRE 2.0, que não é a mais básica, também é muito interessante, tá? Enfim, galera, espero ter tirado todas as suas dúvidas em relação a esse carro, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, deixe aí nos comentários, né? Que eu irei responder, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe aquele like, se inscreve no canal, valeu, galera, falou e até... até mais!